É muito irresponsabilidade, como pode, Catarina? Ótimo que estamos falando de responsabilidade, porque eu recebi uma ligação da escola do meu neto, dizendo que as suas mães não foram buscá-lo depois do passeio. É difícil pra você me mandar uma mensagem? Uma mensagem me avisando? Ele tava tristinho, porque eu resolvi levá-lo pra tomar um sorvete e eu me esqueci. Se esqueceu? Você é mãe Catarina, pelo amor de Deus! Eu vou dizer isso. Se eu tô querendo falar, eu vou falar. Fala, Catarina, fala! Eu acho sim que vocês esqueceram, demoraram pra lembrar do seu neto, do meu neto. Você é uma puta de egoísta! É isso que você é! Sempre foi! Olha isso! Olha isso! Fala pra tua mãe! Gente, gente, gente! Vamos acalmar, vamos acalmar. O Léo tá bem, por favor. Vamos acalmar. Vamos acalmar! Léo, a gente tá indo embora agora, vem. Eu quero ficar na casa da vovó. Vai ficar aqui nada! Vai ficar aqui coisa nenhuma! Vim, vamos acalmar! Vamos acalmar! Vim, vamos acalmar! Tchau, tchau.